O setor de educação permanente da assistência social é o responsável por manter a formação continuada dos profissionais da pasta. Em Pato Branco, Cirlei dos Santos recentemente assumiu a função de chefe do setor. Eu assumi essa pasta em maio deste ano e recebi ela bem incompleta. A primeira coisa que fiz foi montar a pasta, montar as capacitações, fazendo reunião com todos os setores da assistência social. Porque o que é essa pasta? É capacitar os servidores da assistência social, desde motorista até a gestão. E hoje estamos como o nosso primeiro dia de encontro dessas capacitações. Os cursos que devem ocorrer no ano foram definidos por profissionais de cada área da assistência social. Uma empresa deverá ser contratada para realizar a formação de cada tema definido. Esses cursos já fazem parte da pasta, que foi elencado pelos setores que fazem parte da assistência social. Diante disso, nós fizemos orçamentos, três orçamentos de empresas diferentes. A menor preço ganhará para fazer a capacitação dos servidores. A tarde de ontem, no Largo da Liberdade, em Pato Branco, marcou o primeiro dia de capacitação. Profissionais do SAMU, de maneira voluntária, deram instruções de primeiros socorros aos servidores da assistência social. Bárbara Paduan, secretária de assistência social, conta que vê como muito positivo ver os profissionais da pasta terem a oportunidade de manter uma formação continuada. Levando em consideração que a capacitação continuada, a educação permanente, já é uma prerrogativa do nosso serviço. Então, levando isso em consideração, que a gente tem desenvolvido cada dia mais, junto com a CIRLEI, que agora é responsável pela pasta, esse plano de educação permanente. Claro que ações como essa de hoje, acho que a gente nem trata como uma prerrogativa do plano estratégico. Porém, são essenciais. Eu acho que um curso de primeiros socorros para qualquer entidade que atenda pessoas é importante. A ideia foi bem recebida pelos servidores. Muitos, inclusive, se voluntariaram para esta ação e eu acredito que não vai ser a única. Então, mesmo, a gente às vezes fala, ah, primeiro socorro já tive um ano passado, vamos pensar assim, no ano que vem vai ser importante realizar novamente? Vai, porque o que nós esperamos é que a gente não precise utilizar das manobras que estamos aprendendo hoje. Mas é importante sempre manter isso vivo na mente para em qualquer circunstância essencial isso seja aplicado.